O cenário é a Praça do Carmo, centro de Santo André, no ABC Paulista. No local, uma tenda do Sebrae chama a atenção. Ela foi montada para orientar quem procura abrir um novo negócio, ou quem já o possui. Eu sou academia já há 20 anos, academia que tem ginástica, hidronatação, martes marciais, zumba, pilates, judô. Qual que é a importância do Sebrae para a tua empresa? Então, eu vim buscar o Sebrae para melhorar o ramo de atividade, para desenvolver uma outra atividade dentro da academia, que é a parte de confecção. Inovação, marketing e vendas. Esse é o tema do evento. Cerca de 100 visitantes por dia acompanham atentamente as orientações do pessoal do Sebrae. O pessoal tem gostado bastante, os clientes estão entrando e estão recebendo todo o respaldo necessário para iniciar o seu negócio ou para tocar o seu negócio em frente, ter mais sucesso. Estamos recebendo também bastante microempreendedor individual, buscando a regularização das suas pendências. Nós estamos fazendo aqui parcelamento do MEI, abertura de empresa, alterações, encerramentos também. De 2 a 7 de outubro, muita informação, novidade e toda orientação que os donos de pequenos negócios ou aqueles que ainda sonham em ter o seu próprio, está tudo aqui. A semana marca a comemoração do dia do empreendedor, 5 de outubro. Parceiros do Sebrae estão juntos nessa ação. É o caso dos Correios. A parceria do Sebrae e dos Correios começou em 2014, tendo esses eventos de tenda de empreendedorismo e o Correio está aí, junto com o Sebrae, fazendo sempre a divulgação, palestras. A dona Marina saiu satisfeita da tenda. É a mais nova microempreendedora individual. Eu tinha algumas dúvidas entre ser autônoma e o MEI, né? Então hoje eu acabei tirando as dúvidas com isso, com o pessoal do Sebrae, com o contador, né? Que me deu as dicas e até com o representante da prefeitura que também me ajudou nessa questão. Ana Paula já tem o salão de beleza dela. Procurou o Sebrae e foi atendida. Eu estava com uma pequena dívida de dois anos, mais ou menos, e eu vim procurar o Sebrae para regularizar a minha dívida. Conseguiu? Consegui, graças a Deus. E o Sebrae então te ajudou? Sim, com certeza. Leonardo Suyama é um dos palestrantes da Semana do Empreendedor. Segundo ele, quem passa pela tenda tem gostado do que vê. Aqui na tenda, felizmente, a gente tem atendido uma grande quantidade de potenciais empresários ou empresários já consolidados no mercado que necessitam de ferramentas de gestão. Então o pessoal tem procurado muitas ferramentas de marketing, finanças, gestão de pessoas para que potencialize o seu negócio. Muitas vezes o empresário tem uma boa ideia, já tem um bom negócio, um bom empreendimento e está faltando o lado da gestão para ele. Assim como Leonardo, Caio Ito ensina e recebe elogios de quem pede apoio ao Sebrae. Estive na palestra do Caio, onde ele falou do Facebook, que a gente tem que ser mais conteúdo, 80% conteúdo e 20% vendas. Então já estou aplicando isso na minha página da academia. Aprendeu bastante com ele? Bastante. E vou continuar vindo. Ensinou bem? Tentei. E a ideia é para passar para o empreendedor de que tem que ter uma estratégia de vendas por trás. Não é só fazer, mas sim planejar e fazer. Tentei. 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 Obrigado.